Paquetá apresenta Mobile Checkout. A Paquetá está com uma novidade que resolve tudo para o cliente, criando um ambiente de compra mais eficiente e agradável. O Mobile Checkout. A tecnologia inédita no varejo brasileiro e transforma a experiência de compra, que ultrapassa o modelo de loja tradicional, para atender ao consumidor moderno. O Mobile Checkout opera através de um dispositivo semelhante a um smartphone. Quando o cliente indica ao vendedor o produto que tem interesse, o vendedor escaneia o código de barras e verifica a disponibilidade da numeração na loja. O vendedor então comunica, pelo Mobile, o pedido ao estoquista, que trará o produto. O pagamento pode ser feito pelo mesmo dispositivo, através de um cartão de crédito, com a emissão da nota fiscal e finalização da compra, sem a necessidade de passar no caixa. O Mobile Checkout é a inovação da Paquetá para um modelo de atendimento diferenciado, melhor, mais completo e sem fila, que combina com os seus clientes. Clientes que andam sempre na moda e que amam conforto e praticidade.